Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a continuação do nosso tutorial onde nós paramos falando sobre o mapeamento do nosso objeto, nós entendemos um pouco como mapear e colocar essas pequenas partes, esses pequenos detalhes já no nosso objeto que será o nosso iPhone 5S e agora nós vamos dar prosseguimento nessa texturização, nesse mapeamento e texturização, é importante frisar isso antes de tudo, não se esqueça, dá o likezinho aí e se inscreva no nosso canal, ok? então vamos lá, agora para a gente poder continuar, vamos exatamente no local que a gente parou eu já terminei aqui, já colocamos a gradinha no local certo, agora vamos redistribuir aqui essa gradinha então eu sei que essa gradinha também entra aqui embaixo, porque nós temos outro buraco aqui, outra cavidade que é um fone, uma espécie de um fone, para poder ajudar um pouco também, eu vou colorir esse material aqui vou deixar ele claro novamente, eu acho que deve estar atrapalhando um pouco, principalmente porque não tem muita habilidade no 3D Max talvez não consiga perceber exatamente, então o que eu vou fazer aqui? primeiramente eu vou levar essa gradinha lá para baixo, vou deixá-la aqui mais ou menos vou girar 90 graus, então vamos marcar aqui a opção de Snap Toggle, para girar de 5 em 5 graus e eu vou girar 90 graus exatos aqui girei 90 graus, vou escalar o nosso objeto e vou posicioná-lo aqui no local exato então vamos ver aqui o momento que ele entra após posicionar no local correto aqui, é só deixá-lo por aqui mesmo então vamos só terminar de posicionar aqui o nosso alto-falante e assim essa parte está pronta para poder concluir essas outras partes também, vou puxar um pouco mais para baixo para ficar visível nós podemos terminar de modelar essa parte do aparelho como que seria isso? vou descer aqui um pouco, vou reduzir o tamanho, vou puxar para dentro reduzo mais um pouquinho, puxo para dentro novamente até que essa parte praticamente fique oculta, ou seja, ela não vai aparecer na renderização então temos ali o plug, que é o plug do alto-falante, ou do foninho de ouvido, certo? então concluímos essa parte aqui, já distribuímos os objetos eu gostaria de fazer uma observação em relação a quem acompanhou o tutorial anterior vocês devem ter notado que aqui nessa parte do alto-falante nós temos aqui algumas linhas a mais, algumas divisões eu fiz isso para poder reforçar a malha porque o que acontece? antes de ter esse recorte vou selecioná-los aqui para a gente poder ver o que aconteceu vocês vão notar que ao tirar esses recortes e aplicar o Turbo Smooth nosso objeto fica bem oval, certo? só que eu queria reforçar essa malha então o que eu faço? eu seleciono aqui através de um looping vejam aí que eu dei um looping aqui nessa parte do nosso objeto, certo? posso dar um looping aqui, na verdade, até aqui embaixo mesmo ou até a parte de cima e damos um chamfer então chamframos essa parte vou abrir o chamfer aqui até determinado ponto tirar a seleção inferior para ficar mais claro e agora eu vou aumentar o número de divisões então vejam aí que ele vai reforçar a malha para a gente vou colocar um número aqui inferior, qualquer vou clicar aqui em confirmar e vou remover essas edges aqui que não há necessidade de mantê-las então removemos essas edges e vejam que agora a parte de baixo fica mais retinha a parte de cima continua ondulada mesmo procedimento dê um looping aqui nessa parte aplique o chamfer vamos chamfrar aqui essa pequena quina e tiramos essas edges excedentes são edges que morrem aqui em lugar algum então vou selecionar todas aplico o loop vamos dar um loop aqui e remover a partir desse momento ele já corrige o nosso objeto já fica bem retinho o mesmo pode ser feito em outros locais, ok? então entendemos essa parte voltamos aqui ao nosso modelo original agora eu quero adicionar a tela como vocês se recordam lá no início eu falei que nós temos a tela em alta resolução então nós vamos lá no Photoshop mais uma vez já preparei um desenho aqui de uma pera para a gente colocar nele então voltamos aqui na nossa imagem agora eu quero a imagem do meu aparelho então vamos abrir as texturas mais uma vez vamos lá em texturas e vamos pegar a imagem da tela então vamos lá no Photoshop vou abrir a tela aqui no novo layer vou selecionar essa área da tela vejam que eu vou selecionar aqui bem no cantinho tentar fazer uma seleção mais exata possível aqui para não perder muito da imagem vou até na parte de baixo então selecionamos tudo, ok? agora observem que essa seleção ela tem um canto arredondado mas bem pequeno aqui nesse canto um arredondamento bem leve então vamos lá no menu Select Modify Smooth e eu vou marcar aqui uma quantidade X de pixels vou colocar 3 pixels clicamos em OK e vejam que ele vai selecionar aqui mais suave se eu quiser aumentar ou diminuir esse valor é só trabalhar lá o mesmo padrão então vamos dar aqui um CTRL C para poder copiar essa área selecionada e damos um CTRL V aqui nesse documento o último passo é redimensionar essa tela então vou deixar essa tela aqui mais ou menos conforme eu expliquei para vocês lá no início para a gente poder ter uma boa resolução de tela então vou deixá-la aqui mais ou menos e finalmente salvamos essa imagem então criei a minha composição aqui vou salvar posso salvar com o mesmo nome então vou salvar aqui com a textura iPhone vamos lá no 3D Max e percebam que aparentemente essa textura não vai representar muita coisa aqui para a gente vamos ver ela aqui já aplicada ao nosso aparelho vejam que ela não representa nada por que ela não representa? porque o nosso aparelho não está mapeado para esse tipo de textura então vamos abrir aqui o mapeamento mais uma vez on Warper UVW vou clicar em Open UV Editor vamos fechar essa caixinha aqui para poder ajudar e agora sim vamos ver aqui a nossa textura e eu preciso selecionar somente a tela desse aparelho como que eu faço? vou vir aqui na minha área de trabalho vou selecionar aqui através do Ground que é a seleção expansiva, digamos assim com essa seleção vejam que já expandimos a seleção aqui até determinado ponto agora sim eu vou dar aqui um Detet eu posso, na verdade, eu posso separar esse objeto ou eu posso dar mais um Planar Map então se eu der um Planar Map funciona da mesma forma então demos um Planar Map agora vamos posicionar aqui sobre a nossa imagem sobre a nossa textura então vou diminuir aqui um pouquinho posicionei aqui perfeito e aqui abaixo vou fazer o mesmo procedimento vamos posicionar aqui deixar bem em cima da nossa textura observe que a textura aqui ela está bem projetada os números estão na ordem correta se eu quiser inverter isso aqui nós temos aqui a opção Mirror vertical ou horizontal então vou deixar no vertical vejam que inverteu a nossa textura na verdade não inverte a textura inverte o nosso mapa então já colocamos o mapa aqui da tela vamos voltar aqui para a nossa Viewport converter em Edit Poly e observem que agora já temos a tela do aparelho aparecendo certo? agora sim já podemos começar a criar os nossos materiais então para a gente poder criar o material já posso deletar essa referência aqui já não há necessidade mais dessa referência na cena e vamos começar pelos materiais primeiro material que eu vou criar vou deixar aqui um slot de referência vou criar uma esfera com essa esfera eu vou aplicar um material a ela um material qualquer e agora eu vou precisar de uma imagem no meu Environment por quê? que essa imagem vai revelar para mim os reflexos do meu objeto por exemplo se eu apliquei esse material aqui a minha esfera e eu vou falar que esse material é cromado então vou marcar aqui o Preset Chrome e vou renderizar o que vai acontecer? na verdade não vai acontecer nada porque o meu objeto está refletindo o nada que é essa cor preta no fundo mas eu quero que ele reflita alguma coisa então nós vamos lá no nosso Animation aliás, no Render, Environment clicamos em None e carregamos um Bitmap e o Bitmap será uma imagem HDR eu já separei para vocês aqui uma cozinha panorâmica em formato de imagem HDR então vai estar disponível lá no site caso você queira baixar então abrimos aqui a nossa cozinha HDR ela já está aqui, está a imagem clicamos em OK e agora eu posso renderizar mais uma vez essa esfera nós percebemos que agora temos aí o reflexo correto do nosso cromado certo? a partir disso nós já podemos configurar os nossos materiais então o primeiro material que eu quero é aquele material vamos recordar aqui através da imagem que é um material cromado sim porém com esse embaçado que nós chamamos de Gloss então vamos voltar aqui no nosso material vou abri-lo aqui para que vocês possam ver em tempo real e aqui em Glossness eu vou colocar em 0,45 e Gloss Samples vou colocar 32 32 Samples está bom para começo vamos renderizar mais uma vez a nossa imagem e observem que agora o cromado ele fica um cromado embaçado justamente com aquela característica que nós vimos lá no nosso aparelho só que ele ainda está muito cromado então o que nós vamos fazer aqui? primeiro eu vou reduzir o reflexo vou colocar o reflexo aqui em 0,75 para testar e a coloração vou deixar mais cinza que é aquela coloração cinza do aparelho vamos renderizar mais uma vez e notem que aos poucos nós vamos alcançando aquele mesmo resultado do aparelho o reflexo ainda está intenso então vou vir aqui na guia Color vou reduzir também para cinza vou deixar aqui um cinza escuro vou escurecer um pouco mais esse cinza do Diffuse e vamos renderizar mais uma vez notem que já alcançamos o resultado já tem o resultado bem próximo do aparelho lá o que está acontecendo aqui é que as cores do nosso ambiente elas estão sendo projetadas no nosso reflexo então não dá exatamente aquele efeito que nós temos no aparelho então para isso nós podemos também eliminar essas cores se for o caso através do Color Correction então vou vir aqui no meu menu Render Environment vou arrastar esse slot para qualquer slot vazio aqui do meu editor e marcar como instância então aqui nós temos o nosso Environment certo? vamos clicar no Bitmap Color Correction e vou manter o submapa qual que é o submapa? é essa HDR então clicamos em OK e agora vamos tirar a saturação quando eu tirar a saturação essa imagem vai ficar em preto e branco então vamos colocar aqui em Saturação vou deixar aqui a saturação bem baixa e vou renderizar mais uma vez essa esfera aqui para ver o que acontece notem que agora sim ela ficou com aquele reflexo bem desfocado certo? então vou só aumentar um pouco aqui o gloss agora para a gente poder finalizar que eu estou percebendo que vai ser necessário então vou colocar 0,3 para ficar um gloss bem alto vou renderizar aqui mais uma vez de teste perfeito agora vamos lá para o nosso aparelho onde que esse material vai entrar ele vai entrar nas barras laterais nessa parte lateral e vai entrar na tampa traseira então tenho que definir o seguinte essas barras laterais e essa tampa traseira deverá ter um ID para poder receber esse material então selecionei a tampa lateral e vou falar que esse ID é o ID 1 então aqui em Polygon material IDs vou falar que é 1 na tampa traseira eu vou fazer o mesmo resultado só que não nela toda em parte dela então vou selecionar aqui parte dessa tampa certo? vamos ver aqui sem a seleção vou dar um grown também para poder selecionar aqui avançando e agora sim vou dizer o seguinte essa parte aqui ela vai ter o ID de número 1 ok? o restante do nosso objeto vou inverter a seleção e vou falar que é ID de número 2 ID de número 2 é o ID preto certo? então voltamos no nosso material aqui na frente eu já posso fazer também o mesmo resultado então seleciono a tela que ela já está selecionada já com a nossa imagem e eu posso selecionar na verdade todo o nosso objeto que vai ter o mesmo ID que é o ID 2 daquela mesma imagem lá por que eu estou colocando IDs? agora vocês vão entender melhor vamos clicar aqui no novo slot vou clicar em Art Design Multi Sub Objects e assim eu posso trabalhar com vários objetos vários materiais cada um com seu ID individual certo? então vamos deletar aqui os nossos materiais vou criar aqui um novo material como Art Design esse novo material Art Design vou clicar em Non Bitmap vou carregar a nossa imagem da textura obviamente vamos criar aqui mais um slot esse novo slot eu vou copiar esse mesmo material que acabamos de criar esse Art Design aqui então vamos copiar e vamos colar nesse novo slot então após fazer isso vocês se recordam dos IDs certo? eu posso vir aqui simplesmente colocar ID 1 e ID 2 e ele vai corresponder ao meu aparelho então colocamos aqui no nosso aparelho se eu renderizar agora ele vai separar os IDs aqui tanto da tela quanto do corpo do aparelho certo? aqui nos nossos objetos nossos objetos que nós havíamos colocado internamente vamos ver aqui cadê eles temos aqui esse objeto logo abaixo tá? nós podemos também definir o ID deles como 2 porque é o ID que está recebendo aqui a imagem dos nossos aparelhos que é aquela telinha as outras imagens em seguida então vou colocar aqui ID 2 vamos dar um ITET aqui vou juntar esses objetos primeiro eu vou ter que aplicar os IDs para não fazer muita confusão então vamos primeiramente selecionar esses objetos aqui selecionei apliquei o material convertemos em edit poly e juntamos esses objetos com a ferramenta ITET vamos lá juntar essas linhas certo? juntamos todas elas aqui tem que selecionar esse objeto e também adicionar esse material e agora sim podemos juntá-los para não dar aquela mensagem tá? de material sendo substituído finalmente ainda falta copiar esse objeto aqui copiar esse material e reposicioná-lo aqui acima vou reposicioná-lo aqui na frente vamos girar 90 graus e somente colocá-lo aqui certinho na vista front nós conseguimos fazer isso bem melhor então notem aí que já temos o objeto já adicionado a nossa vista front eu reparei uma coisa quando nós mexemos nesse objeto lá embaixo eu percebi que a malha dele não estava virada para o lado correto então observem que abaixo está escuro e em cima está mais claro então nós damos um flip aqui e corrigimos já esse problema tá? para que não fique aí para o final para ficar tentando desvendar qual que é o problema que está acontecendo na renderização agora sim vou criar mais um render então vamos renderizar a nossa imagem aqui e observem que a nossa imagem do aparelho ela já aparece só que ainda não está com o Turbosmult habilitado e ainda temos que configurar algumas partes então vamos ver aqui as nossas referências vamos abrir notem que aqui na referência a frente é totalmente preta então não precisamos mexer neste momento a lateral ela tem um leve risco então esse risquinho que passa aqui na lateral nós podemos fazer aqui também como que vamos fazer isso? vamos selecionar o nosso objeto da lateral vejam que aqui nós já temos uma pequena quina o que eu vou fazer aqui? vou dar um ring connect e vou aplicar aqui três segmentos vou deixar aqui bem espaçado por que disso? para poder reforçar porque quando eu aplicar um material ID neste local ele vai abrir quando eu aplicar o Turbosmult então vamos lá vou selecionar selecionamos o polígono e eu vou definir essa área aqui como o ID 2 que é o ID preto lá que nós temos vou colocar aqui como ID 2 depois eu tenho que mapear também essa área aqui então vamos mais uma vez aqui do outro lado vou fazer o mesmo procedimento já vou fazer em todos os lados de uma vez para não perdermos termos já deixamos aqui mais ou menos preparado conectamos com três segmentos ok selecionamos aplicamos o Shrinch e adicionamos aqui o ID 2 que até então era ID 1 então com o ID 2 aplicado que é este objeto aqui vamos abrir aqui o material 2 o ID 2 e observem que já temos o nosso material agora podemos já trabalhar por exemplo o reflexo vou colocar aqui o reflexo no máximo deixar o reflexo aqui bem intenso vamos fazer um novo render e notem aí que o nosso aparelho já começa a aparecer bem melhor voltamos no material vamos voltar aqui nessa borda vou abrir o mapeamento dele Open UV Editor e agora eu tenho que separar aquelas áreas vocês se recordam que nós temos algumas áreas aqui embaixo certo vou sair aqui do meu UV Editor já vou selecionar todas essas áreas também vou dar o looping vejam que eu já deixei todos esses pontos selecionados vou dar um Shrink aqui ok todos os lados selecionados abrimos o nosso mapeamento mais uma vez Unwarp UVW com a seleção já adicionada aqui vamos abrir aqui o nosso editor agora sim vamos dar um planar nesses objetos só que planar eu vou escolher aqui um planar com alinhamento no eixo X, Y ou Z então o que fica melhor aqui para mim acredito que seja o X que vai abrir os meus dois objetos saímos do planar do modo planar e agora eu vou posicionar esse mapa em qualquer local escuro então vamos ver aqui a nossa imagem nós estamos utilizando e notem que fica bem fácil porque nós temos muitas áreas escuras aqui vou colocar por aqui perfeito convertemos mais uma vez em Edit Poly e notem aí que nosso objeto já começa a aparecer certo vamos visualizar aqui nosso iPhone ele começa já aparecer ter as características do próprio aparelho os botões vão receber o material de ID 1 conforme você se recorda o ID 1 é o ID do material lá semicromado então vamos colocar aqui ID 1 esse outro botão também ID 1 o terceiro botão ID 1 e no quarto botão aqui em cima também ID 1 definimos os IDs aqui a cada parte a cada botão certo agora vamos fazer aqui mais um render para poder testar essa essa visualização vamos renderizar aqui o nosso aparelho e notem que ele já aparece o que está faltando agora na nossa cena é um pouco de brilho da tela e também está faltando iluminação para a gente poder fazer o brilho eu vou voltar lá no Photoshop e vou criar uma imagem única dessa tela então eu vou selecionar tudo vou dar um CTRL SHIFT C CTRL N para criar um novo documento CTRL V para colar e agora eu vou apagar todas essas outras partes vamos tirar tudo aqui apaguei tudo e vou salvar como somente brilho tela então vamos colocar aqui brilho tela salvar como JPEG vamos lá no 3D Max agora no mesmo material da tela que é esse material aqui vocês estão vendo ele aí não é mais claro vou tirar o reflexo para a gente poder entender vejam aí que o material da tela está aqui agora eu vou vir aqui na guia self-illumination self-illumination glow vamos habilitar o self-illumination vai iluminar todo o objeto mas eu quero iluminar somente a tela então vamos clicar aqui no filtro bitmap e vamos escolher aqui o brilho tela agora notem que o brilho só acontece na tela no restante em nenhum local acontece certo vamos resetar a rotação mais uma vez vou visualizar aqui o meu objeto o que 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 o